Quando é fim da tarde, o céu todo cora, marinheiro chora de tanta saudade. Que o veleiro sumiu, na levada da maré, levou o meu amor, eu ainda tenho fé, que ela vai voltar, dona Iemanjá, que estou em vossos pés. E o veleiro sumiu, na levada da maré, levou o meu amor, eu ainda tenho fé, que ela vai voltar, dona Iemanjá, aqui estou em vossos pés. E o veleiro sumiu, na levada da maré. Levou o meu amor, eu ainda tenho fé, que ela vai voltar, dona Iemanjá, aqui estou em vossos pés. Que o veleiro sumiu, na levada da maré, levou o meu amor, eu ainda tenho fé, que ela vai voltar. Dona Iemanjá, aqui estou em vossos pés. E o veleiro sumiu, na levada da maré, levou o meu amor, eu ainda tenho fé, que ela vai voltar, dona Iemanjá. E o veleiro sumiu, na levada da maré, levou o meu amor, eu ainda tenho fé, que ela vai voltar. Dona Iemanjá, aqui estou em vossos pés. E o veleiro sumiu, na levada da maré, levou o meu amor, eu ainda tenho fé, que ela vai voltar. Dona Iemanjá, aqui estou em vossos pés. Dona Iemanjá, aqui estou em vossos pés. Dona Iemanjá, aqui estou em vossos pés. Obrigado.